Dance se souber Pra que ficar dando show Se minha positiva enciou Voltou pra casa cheia de sintomas de Uou, 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 uou Uou, uou, uou Cheia de sintomas de Uou, 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 uou Uou, uou, uou Cheia de Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Vem moreninho, satisfazer a morena aqui 15 minutos, sentar com as coisas 15 minutos, sentar com as coisas E retratar Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Uou, 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 uou Uou, 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 uou A concorrência que nos desculpe Mas aqui a lapada é forte Desce minha bisca Nama de vermelho, ação na frente do gangue E o ano de fave, luz, dama na foto Na frente dos meninos, despede gelando Tá ok, tá gostoso, então joga então Vé que vem, outra vez, você anda pro chefão Sabe que é de biquíni, tá marado Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arrasta na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei, esse é o golpe da bacila Se o lobo de cara quer se posicionar Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arrasta na linha, ela querem jogar Acha que eu não sei, esse é o golpe da bacila Se o lobo de cara quer se posicionar Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento da ela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui Quer ser minha atriz? Arrasta na frente do bonde Colar no cabelo, no insta, manda foto Na frente do espelho Esqui gelo no copo, louca linda me mandando Desce do pano, desce do pano, desce do pano Esqui com gelo de cor Da fora eu pedindo, desce do pano, desce do pano, desce do pano.. Da do espelho Detáula para cá Tendo chique, chique, cada doce molhado Cada dia fica, eu vou encaixado Cara de safada Ela quer, ela quer, ela quer Ô novinha, quer sentar, pôs cria Pé de putaria, então vou te dar Balançou Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Feta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Feta Toma, 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 toma Feta 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 Se paiva, quer entrar no carro de ladrão do Magnata Acende fumaça, já subi pra tuca I've been living on a fast day Catching myself out of my brain Every time I think about you, no I've been driving at a fast pace Reminiscing all the moments you share I just don't know what I will do without you In my life, but You know I'm gonna try to stay strong and keep my head straight But I just don't know Why would you do something like that to me? Are we really Later Later Later